A potência gigante é a chique de apontar a saída, ou seja, onde o homem que vivia ali não é, não é, não é. É a roupinha de cidadinha, o pereninho da coca tal, a não sei o que, potenciava. E nós brasileiros somos donos dessa riqueza, todos esses que precisam pagar, olha, pra americano, pra europeu, pra asiático. É o que eles mais querem, já. É o que eles mais querem do ar, pra contar, pra falar. É o que eles mais querem do ar. É o governo Dilma falando assim. Agora, a arma pra se defender do MST, que chegava lá e era o mesmo da cura. Tem arma que existe pra você invadir e tem arma também pra você se proteger. Porque eles acham que qualquer lugar é que você não vai dar alguém. Depende. E agora, olha a relação, ter arma em casa é que matava alguém. O importante é tirar a arma do antigo, porque essa milha, tudo, e até mata os trabalhadores. Agora, o trabalhador, que protege o seu bem, a sua casa, a sua família, o caelo, as pessoas que querem proteger. Porque é um antigo, não invadir a propriedade aleita. Não queira destruir a propriedade aleita. Decida do governo. E não invadir o tempo todo. Decida do governo. Decida da propriedade de terra. Esse é o caminho de ganhar propriedade de terra. Não invadir o tempo todo. Eu tenho que ter esse país, mas eu tenho que ter esse país, e eu tenho que ter esse país. E se considerando um outro lado. Eu tenho que ter o tempo e ter o tempo. Com a esquerda, eu confesso. Com a direita, não. Eu tenho que ter um programa, eu tenho que ter um programa. Cadê o negócio brasileiro? Eu conheço o pequeno produtor aqui, eu noto que estou e eu estou e estou. Por isso que eu falo também. Os países, os países, os países, os países mais do mundo. Eu não sinto. Todo mundo. E aí Amigo, você tá tudo É, você Não, tudo é você Tudo mesmo, só que a máquina Esse vídeo foi baseado em ciências Por um dia do Bolsonaro Por que pra gente entender o seu ponto de vista O senhor faz aquelas coisas tão fortes Que você não pode entender as pessoas Por que pra gente entender o seu ponto de vista E a elevação do lado superior Porque o labial se aluga A situação do sul na lateral A situação interna e superior E a elevação do ângulo inforbital na mesma região Essa emoção é hoje Corpo avançando A prensa avançada E aí